Bom dia pessoal, estamos aqui no pesqueiro JM Impostes de Calda Aqui saindo uma tilapinha Olha que beleza Pesqueiro JM Impostes de Calda Nosso amigo Jean e o Maico Olha que bonito que está Olha aí Que beleza Fala comigo vocês dois Fala aí Lê Belezura É isso aí Zé Carlos Grupo Amantes da Pesca Presente aqui no torneio JM Impostes de Calda Vamos ver se nós conseguimos ver uma reiada Olha Beleza Vem pisar no bar Vocês vão ter que lavar meu tempo depois Eu não quero nem saber Olha que beleza Pesqueiro JM Impostes de Calda Galera do Segura Bambu Aí Ó Vamos ver se nós pegamos ao vivo Moçor Pode dar uma entrevista para nós Você é daqui da região Falei Lê, bom dia Bom dia Bom, bonito e barato Olha o Fernandinho bate massa Olha lá Cafá gesto no último Equipe Amantes da Pesca Estamos aí Aqui um pouquinho estamos postando esse vídeo aí Pessoal Quem puder ver já compartilha Marca um amigo Segue a nossa página aí Olha que ligação que está esse Guilherme Pavozele aqui É Que brabinho ainda Olha lá Tanque pequeno Olha que beleza Fora um solto Parece que 300 quilos nesse tanquinho aqui Show de bola Show de bola Grupo Amantes da Pesca Presente aqui no Pesqueiro JM Impostos de Calda E vamos que vamos Aí, aí, aí Fisga Meu Deus do céu Não está vendo É isso aí pessoal Daqui um pouquinho voltamos Com mais um vídeo aí Beleza Um abraço a todos aí